Olá, amados, a paz é Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer aqui algumas dicas de leitura e vai ser um vídeo o tanto diferente, que eu vou trazer para vocês aqui obras de teologia avançada, tá? Para quem já está nos seus estudos mais avançados de teologia, então eu vou trazer aqui uma prévia para vocês aqui de mais ou menos umas 6 obras, misturando aqui algumas editoras, mas para quem quer avançar mais nos estudos, quer pegar uma coisa um pouco mais pesada, eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês, ok? Antes de apresentar para vocês, dá aquele like, aquela curtida no canal, não se esqueça, vocês que não esqueçam, se inscrever no canal e fazer parte desse projeto, tá? E aciona o sininho das notificações, você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 aves, a primeira opção, você aperta a opção todas, para que todo conteúdo novo que subir aqui no canal, você não possa perder, não perder tempo. E lembrando também que o nosso grupo está ativado, o grupo do WhatsApp, tá? O grupo de informações teológicas, não é grupo de debate, quem quiser fazer parte ainda, só mandar o seu nome e o seu contato para o e-mail santosrsb2004, arroba gmail.com, santosrsb2004, arroba gmail.com, tá bom? Vamos começar? Seis dicas para começar com teologia avançada, essa aqui do Joseph Schreiner e Gerhard Dalsenberg, Forma e Exigências do Novo Testamento, da editora Ragnos, tá? Primeiramente, quem conhece essa obra, essa obra ela foi, ela foi, no caso, desenvolvida aqui na época da editora teológica, tá? Editora teológica e agora da editora Ragnos, tá? Essa aqui com capa dura, tá bom? Deixa eu ver quantas páginas tem. Tem aqui em média, tem mais de 500 páginas, tá? Mais ou menos 530 páginas. Vai tratar aqui sobre alguns temas e métodos específicos do Novo Testamento. Posição crítica, língua e forma dos livros do Novo Testamento, ministério, igreja, teologia da época pós-apostólica, nova existência cristã na perspectiva de Paulo, teologia pastoral na tradição paulina, tá? Sensacional. Primeira dica para começar aí. A segunda, muita gente gosta, muita gente conhece, que mais um autor alemão, né? Isso aqui é do Werner Georg Kimmel, Introdução ao Novo Testamento, da editora Paulus. Isso aqui com a nova capa, né? Outra capa, aquela capa toda amarela, tá? Pequenininho, mas bem robusta, ó. Teologia do Novo Testamento pesada, com um trabalho sensacional do Kimmel. E, assim, para que serve uma introdução, fica muito à frente ainda de várias teologias de Novo Testamento, completa, né? Ele vai trabalhar com cada livro aqui de Epístolas Paulinas, vai trazer o método de interpretação de cada livro, os evangelhos, as cartas gerais, vai trazer toda a metodologia, aqui, ó, Hebreus, história e crítica do Novo Testamento, origem do cano do Novo Testamento, assim, ó, fantástico. Quem conhece, já ouviu falar, irmãos, ó, imperdível, tá? Isso aqui não pode faltar na sua estante. Terceira obra, também da editora Agnus, tá? Isso aqui tá ficando rara no mercado, já está rara, né? Continuidade e Descontinuidade, perspectiva sobre o relacionamento entre o Antigo e o Novo Testamento do John Feinberg, tá? Editora Agnus. O que que vai tratar, irmãos? Isso aqui vai tratar justamente sobre a continuidade do Antigo e o Novo Testamento, promessas, a hermenêutica e os testamentos, sistemas teológicos dos testamentos, a salvação nos dois testamentos, o povo de Deus, como visto no Antigo e o Novo Testamento e tudo mais. Uma obra também pra quem quer entender, né, a questão do aliancista ou dispensação, tá? Mais uma dica aí pra você. Essa quarta aqui é bastante complexa, irmão, embora fininha, tá? Essa aqui é da editora Edipro, Tomás de Aquino, A União do Verbo Encarnado, tá? Uma coleção, tá? Que é tratada sobre aliás, sobre um debate, né, que na época medieval ali. Vou tentar lembrar, porque tem uma obra que ela é completa, que vem com todos esses temas de Tomás de Aquino, só que isso aqui é a editora Edipro, ela fez tudo separadinho pra você facilitar o estudo. Essa obra aqui tem cem páginas, tá? Aqui ele vai tratar a união do verbo encarnado, primeiro pergunta, ele vai fazer um tipo de questionamento, né, levanta o argumento, prós e contras, e vai trazer a resposta, a síntese do assunto ali. Pergunta se a união foi feita na pessoa da natureza. Pergunta se em Cristo há uma só hipótese, ou duas, né, união das duas naturezas. Terceiro, pergunta se a Cristo, se Cristo é meramente um ou dois. Quero, quarto, perguntar se em Cristo há um só ser. Então, assim, é muito complexo, porque ele vai usar filosofia pra tratar de teologia, da questão da hipótese das duas naturezas de Cristo. Bem profundo, assim, pra você ler tem que ler, dar uma pausa, entendeu? Porque é muito complexo. Quinta dica. Isso aqui praticamente é uma teologia bíblica. Isso aqui é do Carlos Augusto Vailati. Abacuque, Introdução, Tradução e Comentário. Isso aqui tem até na nossa playlist aí, tá? Isso aqui é da editora Reflexão. Muita gente não conhece essa obra, ou poucos que conhecem. Poucos falam dessa obra, mas... Uma obra tremenda, profunda, porque ele vai trabalhar com os escritos originais no hebraico, ele vai fazer essa tradução em cima do hebraico, da tradução dele, tá? Do texto, uma obra aqui de praticamente 300 páginas, mais ou menos. 300 páginas. Ele vai tratar sobre aquela questão técnica, né? Do Antigo Testamento ali, a briga interior de Abacuque ali, por que Deus não faz justiça. Então ele vai trazer todo o contexto histórico ali, ó. Tradução do comentário. Ó. E a velha soberana sobre as nações, ele cumprirá o que é devido. Então cada perversidade do ímpio, os caldeus serão punidos na ocasião apropriada. Tudo na questão ali do problema do mal também, ele vai tratar muito sobre isso aqui, justamente usando textos em hebraico, tá? Ele vai trazer transliteração ali de textos e vai fazer a tradução ali, a interpretação, no caso ali do contexto daquela época. Uma obra muito profunda, tá? Quinta dica ali. E a última dica, essa aqui da editora Paulos, também uma obra complexa, tá? Carlos Eduardo de Oliveira, Entre a filosofia e a teologia, os futuros contingentes e a predestinação divina, segundo Guilherme de Ocã. Mais um medievalista, né? Guilherme de Ocã também ali foi daquela... Os séculos ali, onze, doze, se eu não me engano. Ele vai tratar aqui justamente de uma tese, né? No caso, um método teológico que a gente conhece como molinismo. As possibilidades, no caso, vistas no ângulo da visão divina. Então, ele vai tratar aqui, o autor vai usar a tese de Guilherme de Ocã para trabalhar essa predestinação aqui na visão divina, na visão molinista. Quem conhece aí o William Lane Craig, alguns filósofos aí usam muito essa questão. Então, você tem aqui, ó, mais de 330 páginas. Deixa eu ver se o somário fica aqui atrás. Aqui, ó. Predestinação e a ciência divina do futuro contingente sobre o tratado da predestinação de Guilherme de Ocã. Deus e os limites do conhecimento humano. Ocã e a crítica da teoria de João Dantes Couto sobre a liberdade da vontade. Vai tratar de livre-arbítrio, vai tratar de possibilidades, predestinação. Ó, Guilherme de Ocã e a filosofia e a teologia. Algumas referências de Branca. Aristóteles e a fé. Ocã e a determinação da verdade nas proposições sobre o futuro contingente. Deus determina, ou Deus olha as possibilidades. Cada possibilidade já está predeterminada. O final da história, ou o homem toma a sua direção. Tudo isso é tratado, mas, ó, é obra pesada que tem que ter paciência para aderir, não. É que você lê devagar. Eu estou lendo e lendo devagar, para conseguir entender, tá bom? Fica essa dica aí, dessas obras aqui de teologia avançada, para quem quer aprofundar um pouco mais, tá bom? Muito obrigado por ter ficado com a rede até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.